pula pula demônio pula mas tem uma saída ali pela frente da casa é que eu gosto de fazer parkour vamos lá show que isso vamos ser civilizados vamos entrar pelas portas entendeu deixa eu fazer uma roupa aqui para não ficar no material adentro no armário tem cuecão aqui mas vamos lá fala aí pessoal do youtube beleza de entrar é gamer de volta e hoje estamos com mais um episódio vocês pediram tanto eu fui obrigado a trazer e mano não era com quem que eu tô aqui a senhorita senhorita fala vem cá fala deixa eu dar um deixa eu dar um zoom em você vamos ver ó tá cabeluda agora todos os episódios ela reclama que não tem cabelo agora ela tem cabelo não é até cortei o cabelo cara tem cabelo meu lá dentro do armário cabelo óculos roupinha de couro aí sim nossa eu tô com um negócio aqui na mão nossa coisa feia rapaz mas tamo lá deixa eu ver aqui ó dando um zoom boa e aí aqui estamos com o camargo cara e aí camargo beleza fala aí metralha beleza fala galera galera o camargo que vai quem não sabe o canal dele vai estar na descrição vocês sabem quem é ele logo logo a gente vai estar no servidor do ps4 dele fazendo um regaço né novidades logo mais é nós e o abel joga também fez o convite logo logo no servidor do abel cara a gente vai destruir arca agora tio metralha animou tio metralha animou e eu e e nós hoje nós somos aqui apenas os funcionários filhos fala chefe que que é para nós fazer telhado ela 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 chegou e falou assim para mim a metralha quando você vai entrar eu falei porque a terminei a casa só falta o telhado eu mandei uma foto para ele do telhado o telhado tava tão torto mas tava tão torto mas tava tão torto não mas tá bonitinho assim cara vou deixar o telhado para você fazer tá bonitinho tá bonitinho agora nós vamos terminar o telhado aqui galera e vamos a continuidade nessa série que se chama ilhados no canal de metralha lembrando que o canal da flávia também vai tá na descrição agora é por vídeo a meu deus do céu assim assim gente olha só já tenho ajuda é mesmo cadê a gilda vem para cá mostra ela não ela chegou e falou para mim a gilda tá fazendo companhia para mim eu falei que isso quem ajuda a gilda cara ajuda aí e agora eu queria saber como que ela domou cara é só isso que eu quero saber como que você domou isso aí próximo é próximos vídeos do do canal do galera em sono vamos me ajuda sozinha não é vai mostrar viu camargo eu quero ver porque mano ela tava apanhando para fazer a fundação da casa e de repente do nada a gilda aparece com trai que na sei lá cara tem um macete tá tem um macete eu vou ensinar então ela vai ensinar os truques é o macete de como domesticar e como fazer as coisas acontecer e eu vou me preparar aqui porque a gente vai começar a fazer alguma coisa aqui diferente que é o telhado nossa muito diferente bom e a galera olha como é linda ela tá apaixonado pela gilda lá e oi é grande grande demais é grande o rapaz nós tem tanta pedra preta aqui que nós não pega uma cara é isso que eu tava vendo agora o que que nem besta batendo no ar na pedra o negócio é esse na cabeça do é é isso aí que eu tô vendo aqui que 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 é isso que é isso da sua cabeça aqui é da season test que eu tenho aí e aí sim é outro nível vocês viram né oito nem coloca aquele que corte não é aquele que corte veneno não não é o dragão é a nova criatura é a nova criatura o Flávia coloca ele na tribo porque eu não posso eu sou eu sou um zero ela eu sou um zero ninguém tipo assim a pessoa falou assim não eu não vou pôr ele já de mim porque senão ele vai destruir minha base aí eu fico triste com a situação dela ai meu Deus do céu é importante a metrália não me o metrália não me avisou nada né aí eu falei assim metrália olha só tinha um sujeito dentro da minha casa sujeito dentro de penetra tá ligado e ela de camargo que eu não sei quem eu acho que eu esqueci de botar porque eu não sei configurar a servidora né ela foi assim eu acho que esqueci de botar a senha sabe aí eu acho que o corpo dele tá lá fora aí ela meteu o pé meteu o pé expulsou ainda expulsou bonito falou sai daqui deixa eu ver aqui deixa eu terminar de fazer os telhados aqui caraca velho Nossa tem muita coisa para me liberar mas só vou liberar os telhados e para ficar mais fácil bonitinho eu tô pesado pesado eu já liberei até o vaso sanitário né Ah isso é importante porque eu me dá dor de barriga às vezes eu fico nervoso quando vocês forem atrás dos dragões aí cara isso eu quero ver oi os dragões na tem tem que pegar pelo menos uma meia dúzia de dragão aí para gente ver qual é que é cara então tem um lugar aqui metralha é perto dessa ilha mesmo aqui que é bem fácil pegar ovo então não tem tanto dragão sabe é perto dá para você pegar de boa tá então nós vamos fazer o seguinte nós vamos domar um piteiro e vamos deixar Flávia e buscar o ovo de dragão para gente que legal opa que que missão que 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 é isso vocês estão querendo me matar matam as costas você só pega o ovo só não não é para morte não é rapidinho é tipo coisa rápida sabe e como é que a gente doma um piteiro esse negócio aí esse negócio esse trem a gente vai domar daqui a pouco o que vê peraí deixa eu ver se eu tenho os itens aqui não já tem já tem tem estilo ninguém aí eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho um arco né e tem a resta prenda ele que não derruba no soco então vamos lá então vou derrubar prender ele peraí eu já vou tô descendo para prender ele cadê tem uma aí que né não tem tem um aqui tem um para cá tem de cadê ele aqui para bom galera vocês estão vendo que com nós é assim cara mas assim porrada aí lá no soco na base do 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 vai é ele serve serve flecha tranquilizador serve serve também e vai pousar aí você atira uma e que espera um pouquinho para tirar a segunda e senão as vezes com um piteiro level baixo ele morre é eu acho que esse daqui deve ser um level pelo menos 30 cara aí sim tá vindo tá vindo tá cheio de largato aqui cara e rapaz se mexe aqui morder já era é uma só né Pronto, só atirar Tá preso Deixa eu sair da frente, vai, atira Mais uma Mais uma Quebrou Vai no soco então Vamos no soco Caiu, pronto Agora é só vir aqui e colocar uma carninha nele Pronto Que apetrecho é esse aqui? Esse apetrecho aqui Esse apetrecho Blá 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 Meu Tô congelando Eu também tô congelando Deixa eu fazer uma roupinha corrigir aqui Tão pelado? Lógico, nós tá na natureza Nós tá afim de ser aqueles caras Naturistas, sabe? Pô Não é nem verão no jogo Tão de sunguã de banho Eu já tô com uma roupinha aqui de fibra Então eu não tô pelado Deixa eu ver um negócio aqui Tem uma dama aqui perto, né? Tem que respeitar Não, sim, tem que respeitar Com certeza Tô louco Imagina tudo pelado aí Coisa feia, rapaz Eu acho a coisa mais feia do mundo Você pegar aí Tá pelado assim Na frente de uma dama, mano É? Cadê? Deixa eu ver aqui Pernas Peraí, deixa eu fazer aqui Eu vou fazer uma roupinha especial Aqui pra mim Peraí, cadê? Nem liberei roupa, cara Meu Deus do céu Só pra vocês verem Que eu tô à vontade Nem roupa eu liberei Peraí, que eu tô Tô me esquentando aqui na lareira um pouco Agora eu acho que vai Vamos ver Deixa eu ver se tem fibra aqui Não tem Fibra tem Boa Fibra Fiz aqui Fiz aqui Caramba, quantos chufuros Não, tem Tem bastante aí Tô precisando de um couro Fazer uma arma aqui, ó Pronto Agora eu vou colocar uma roupa especial aí, viu? Já tô até vendo sua roupa especial Pronto Nossa Cara, ninguém merece Nossa senhora Sai pra lá que esse negócio tem, lixo Nossa, uma coisa dessa, cara Tira isso aqui, por favor Eu tô Isso aqui é... Aí, ó Roupa especial, galera Essa aqui é a roupa do tio Betelha Sai daqui que eu arranco, bicho Pronto Voltou normal Voltou normal Voltou, voltou Sem, sem Agris Só porque eu ia começar Só porque eu ia começar a tirar Só porque ela ia começar a me bater E o jeito que ela gosta, né? Pensa na minha violenta Mas tá aqui Mas foi o telhado, não sei, não Não sei ainda Vamos começar a fazer esse telhado logo Eita, já tô morrendo, mano Não, aqui é frio, mano Aqui é frio pra caramba, cara Sim, sim, tá ligado? Que eu tô com zero de fortitude por isso Não, a minha fortitude tá em oito, cara E ainda mesmo assim ainda tá... Cara, eu fiz um teste uma vez no host solo Coloquei duzentos por cento de fortitude E mesmo assim ainda ficava frio Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma melhorada aqui Esse mapa aqui é muito difícil Sim Ele é mais complicado que o outro Eu tava querendo... Pode falar Não, eu tava querendo comprar aquele outro Aqui é o outro do deserto Ah, o Scott Geref Dizem que é muito difícil, Anai Aquele é... Nossa, eu fiz uma série no meu canal No Play 4 É bem difícil Muito difícil Aquele ali falar pra você É complicado Sim, aqui é o frio Lá é o calor intenso Demais Hum... O negócio é a água, né? Que não... Sim, é Esse é o problema O ideal lá seria Construir a base na beira da água, né? Que você achar lá e... E boa Eu enfrentei a mantícula tudo lá Enfrentei o bóssio E não tem nenhum jeito de fazer poço? Essas coisas assim, não? Sim, sim Só que tem lugar específico Pra você colocar o poço Hum... Entendi Mas é só naquele Esse aqui não tem como Aqui tem também Tem também Eu sei onde que tem lugar Pra colocar poço Não, aqui não tem Nesse lugar onde a gente está Não tem Mas eu sei onde que tem lugar Pra colocar poço Tem que a gente vai fazer Uma revolução nesse mapa aqui Sim Ih, rapaz Eu tô gostando desse frio Não, frio tá demais Faz uma roupa de couro Tem couro aqui dentro É, o problema é que não tem nível ainda Deixa eu fazer, peraí Eu tô... Ah, não tem sim O couro é... Que nível que é? Deixa eu ver aqui Letralha, tu pegou o couro? Não, já dá pra fazer já Tá... Faz uma roupa pra ele Tô fazendo aqui já E mesmo assim... E mesmo assim o de couro ainda Ainda sim sente frio, tá? Sim, sim O ideal seria você fazer a roupa de frio É Exatamente Só que aquela roupa de frio Aí vem o calor Aí rebenta tudo, né? É uma coisa linda Cara, eu... Tipo... Eu era... Ficava alternando Ficar pelada e colocar roupa, tá ligado? É, basicamente Basicamente É isso aí que funciona E mano, eu vou falar pra você, cara O Ark O pessoal tá que tá louco Por causa da... 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 Que não vem nem a pau, né? É, disse que foi adiado pra dezembro, né? Nossa senhora De novo, cara? Sim, sim O pessoal tá de palhaçada, mano Vou querer tanto... Comprar... Fecha Eu vou seguir mais ou menos o padrãozinho Do outro telhado aqui, viu? Eu tenho a Season Pass Tanto aqui no PC Quanto no PS4 Eu ia pegar o Season Pass aqui no PC Mas como eu já tenho no Xbox Achei melhor não Fala, deixa quieto Nossa, mas no PS4 tá um absurdo de caro Cê é louco Tá quanto? Só o jogo no PS4 tá 220 Cê é louco Nossa Aqui no PC com a... Com a Season Pass Paguei 170 Ó, o solzinho Pegar umas pedras Pedra que não dá pra pegar aqui na frente Da base que tá lotado de pedra Mas não dá pra pegar Tem pedra aqui dentro do armário, você viu? Tem? Ah, boa Ou tinha, pelo menos Cê é pedra de enfeite É, isso aí que eu acho incrível É, o pessoal acha que a gente é tonto, né? Ah, não Vou reclamar pro dono do jogo Vou parar de jogar Deixa eu pôr um pouquinho de couro aqui pra vocês Eu vou... Eu vou... Eu vou catar umas pedras E vou colocando dentro do... Do armário Rapaz, é assim, ô Camargo Se é eu Eu faço uma casa quadrada e já era Não, mulher não Que é... Aí Com varanda Varanda Sacada Janelinha Ah É, eu falo pra você Olha isso, ó Se não fosse as mulheres da vida do homem Fala pra você É Eu garanto você O homem usar a roupa uma semana inteirinha Não, eu vou ficar com essa roupa aqui mesmo Tá com falta de cura Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui E no PC tem aquele limite de distância? Tem, né? Tem Depois eu vou explicar pra ela como é que aumenta Sim É, no PC tem essa vantagem, né? Que dá pra aumentar É porque eu esqueci Ele me pediu na outra vez E eu esqueci Eita Deu um lag louco aqui Oxi, não tem nenhum para-cour aqui, não, hein? Me chamam para-salda de para-cour Só serve pra cura, aquele bicho Pior Gente, eu já posso voar Já Já, já, domou já? Já Aí sim Agora tem que fazer a... Eu acredito que eu posso voar Ai, que delícia Já fez a cela dela? Óbvio que não, né? Senão já estaria voando Olha lá, não, tem que fazer então, meu O negócio é isso Alguém tem um bicho aqui pra pegar um couro, velho? Deu lag, deu lag, 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 lag Ih, rapaz, tá cheio de lagarta, eu não vou ali não Lagarta não quer... Eita É, eu falei que tinha dado lag, vocês não acreditaram Eu não teleportaram a louca aqui Ih, corre, velho Corre, velho Corre, vai Vai Olha o lagarta Tá vindo atrás? Não, eu não sei Tá tentando pegar couro Tô chegando aí Gente, cadê você? Conseguiu? Não, não, não quis conversar com o lagarto Cadê ele? Ficou pra trás Olha, tá tão louco, tá tão louco que mostrou que a Flávia abriu o jogo de novo aqui Ô, louco Eita É Deixa eu aumentar a fortitude aqui que tá complicado Gente, tem como eu redistribuir os meus pontos? Sim, só que você tem que fazer tipo uma poção que você toma Uma poção de esquecimento Sim, você perde todos os engramas e os pontos voltam pra você E como é que... e como que eu faço isso? Ai, ai, não lembro direito os ingredientes que vai Mas vai bastante coisa pra fazer Tem que procurar porque eu distribui meus pontos tudo errado É, então, daí vai voltar os seus pontos e os engramas que você aprendeu vai... Você vai esquecer, né? Não vai tá aprendido mais Você vai começar tudo do zero de novo Sim Aí no caso, se você colocou um tanto de peso, você vai ficar travado em um lugar Se você tiver cheio de coisa, porque o peso vai voltar Entendi, tem que tirar tudo antes de tomar a poção Sim É Mas tipo assim, eu não perco, eu não perco nada Só vou ter que redistribuir Sim, você só vai aprender tudo de novo os engramas Entendi Tá Rapaz, eu quero mostrar a porta aqui Tá meio tenso aqui pra achar a porta, cadê a porta? Tá seguindo Seguindo É que tá escuro aqui, bicho Tem que colocar umas tochas aí do lado de fora É, porque basicamente tá na casa escura aí, né? Tem que ir pra era da eletricidade logo Não, logo, 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 logo a gente já vai põe a luz aí do quanto é jeito Ó, eu tô colocando Eu tô colocando as pedras tudo É, tá, eu vou ir pegando aí Tá O que falta pra eu fazer aqui? Falta couro, né? Tem couro nesse armário onde eu tô Tem couro aí? Tem Tem couro Eu tô seguindo, tá, porque eu procurei aqui que eu não achei Tem, tem couro Ah, tem couro pra caramba Tem couro pra caramba Tem três couro Tem couro pra caramba Tem couro pra caramba Na mesa tem Metralha, vem aqui, deixa eu arrancar um couro aí Não, não, o meu couro tá podre, tá estragado Aqui na mesa tem couro Ou pelo menos tinha, né? Eu tinha colocado Deixa eu ver Tem 58 Ah O que que tá faltando aqui? Ah, só falta e a luz É, é Telhadinho tá, 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 tá bem estranho aqui, rapaz Metralha, quando você quiser a gente pode fazer aquele tutorial que eu falei pra você do leite de dragão Oh, claro, mano, tô precisando fazer mesmo Porque não sei se aqui no OPC dá Né? Mas, mas no OPS4 dá Eita Gente, foi mal aí, a sol tá meio estressada Bichinho quer participar do vídeo É, que a jogar também, meu Né? Deixa eu ver aqui Ela tá com ciúme da Gilda Vai, ia Eita, faltou uma coisa aqui Tá faltando o que? Ah, faltando tudo Ô, metralha Cadê você? Oi, tô aqui em cima aqui Só uma coisa pra você, quer ver, ó Uma skin Você conseguiu várias skins? Sim, a da 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 Oberreito, né Já tenho todas aqui Então, eu comprei expansão lá Mas eu não vi qual é que é Qual é que é? Quer ver? Tem essa outra aqui também Deixa eu ver Ô, da hora, hein? Aí, tem que ir Deixa eu fazer aqui o negócio Pera aí Bom, as pedras estão aí Aí, sempre quando você morre Nasce outra, né? Sim Tá 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 sendo leve aqui Nem doido aqui Aí, da hora, mano Ô, Flávio Oi Vem cá Vem cá Eu preciso me transformar num príncipe Ai, que horror Pega essa aqui, ó Ai, eu quero essa máscara Como é que aconteceu? Ó, caiu uma Caiu uma Caiu uma aqui, ó Só que essa aí não é igual Essa aí é um elmo É É bonitinho, cara Dá uma olhada aí, ó Cada vez que eu morro Nasce um Nasce skin O senhor sapo E como é que E como é que Eu faço? É só no seu? Você tem alguma coisa aqui? É que eu comprei A season pass, né? É a do Aberrations Ó, ó Como você não comprou A aberração, né? Tem uma forma fácil De você conseguir ela Assim, ó Não 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 Você consegue assim, ó É assim você consegue Opa Vai, vai, vai É a aberração Pega aí Bata aí Pega aí Vai, vai, vai Rouba o inventário Rouba o inventário dele Vou lá, vou lá Tem um palhaço aqui também Rouba o palhaço Bom, galera Isso aí pra vocês verem Que o tio Betralha tá de volta Que o canal tá de volta Estamos a todo vapor O canal do Camargo Tá na descrição O canal da Flávia Na descrição O canal do Camargo Também tá na box Descrição Só colar lá Dá um apoio pra ele O que você vai fazer De novo no canal, Camargo? Cara, eu tô planejando Várias coisas aí, velho Tanto no PS4 Quanto no PC, né, cara Tô Vai ter 710 também No PC Arc Da Berreix Vamos planejar Em uma série da hora, né, cara Não, beleza Aí avisa pro Abel Lá que logo, logo A gente tá junto com ele Lá também Pode deixar Pode deixar que eu vou avisar, sim Então, Flávia Quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus do céu Ai, que susto Eu adorei essa máscara Eu vou matar ele sempre Ficou bonitinha com a máscara Ah, cara A gente podia fazer Uma série no deserto, hein Ó, da hora Lá no do Abel Ele tem um cross Cross Entre os mapas Tá ligado? Tipo, você pode viajar Em um mapa pra outro Assim, quando você quiser Ó, aí seria bacana Fazer o seguinte Depois você passa O Discord meu pra ele E fala pra ele Se quando ele tiver um tempinho Entrar Pra gente combinar Os negocinho bacana Falo sim, falo sim Pra nós não desistir do YouTube não Porque, queira ou não O pessoal tá desistindo, né Do YouTube Então tá deixando espaço Pra quem ficar Então, possa ser que isso Vingue, né É, como eu disse Tá, só deixa que eu olhar Que minha roupa aqui Que vocês mataram Matou, roubou E aí Eu vou matar E deixar sem nada Não, não, não Pro outro lado Pro meu outro lado Opa Isso Põe o outro Põe o outro capacete O outro? É, o outro Vou ficar igual a mim Na Thumb Qual? Peraí, o metade da qual? Peraí, peraí, calma Eu tô com só Esse aqui, ó Esse aqui, esse aqui Cadê o palhaço? Já É, tem o palhaço aí Qual que é o palhaço? Quer ver? Deixa eu tirar isso aqui Quem gosta do IP aí, ó Né? A coisa Olha lá Nossa, que medo Que medo Vai Chegar mais pra cá Chegar mais pra frente Mais do lado É, é meio torto, né? Mas tudo bem Tá meio torto Eita Ih, lhe dá mais Paga 10 Paga 10 Paga 10 Paga 10 1 2 3 4 5 Como é que vocês fazem isso? Só apertar o X Apertar o X Aí Paga 10 Aí 9 10 Bom, galera Então Fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado E, ó A Flávia Tá aqui Eu tô tentando Eu tô tentando ainda Tirar o negócio Peraí Nossa senhora Pessoa, né? É Pessoa assim Sem noção, né? Olha lá Não sei nem tirar uma foto Foi? Beleza Deixa eu ver aqui Oi? Você vem sempre por aqui? Oi? Tudo bem? Oi? Olha, eu ia falar pra você Ah, mas seriamente, hein? Entre o alien e o palhaço Eu prefiro o alien Porque, nossa senhora Meu Deus do céu Esse palhaço é muito medonho Esse palhaço parece Aquele deitê A mesma coisa Ó, pode ter certeza Flávia Olha isso A hora que nós sair do servidor Sai todo mundo Porque se você ficar online Ele vai matar você Valeu, galera Tamo junto É nóis É nóis É nóis Tchau 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 Tchau